Salve, salve galera, Pedro e Calista Fichel, bora pegar lá galera, gravando mais um vídeo aqui para o canal, na avenida Alcântara Machado, Barra da Mostra, passando aqui em Barra da Mostra, a maior subida aqui, na barra do Pérezinho, está com a pele, vem comigo galera, já vê se o colar já está faltando o peixe, e bora virar o pé de vela, ia subir no viaduto né, em casa aqui galera, gostou desse filho aqui, está dando 5KM, Gostei de novo aqui, acabou de enfrentar, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, pegue o dedo no like, e bora girar o pé de vela, querida Alcântara Machado, conhecida, particularmente como Radial Leste, é que, a cada trecho, ela tem um nome né, mas no geral o pessoal chama de Radial Leste, Cadabão, 29 de 10, 2022, sol brilhando, e é isso aí galera, é hora de girar o pé de vela, aqui ó, se você está percebendo, eu estou no meio da via, é o correto, eu estou no meio da via, o carro vai desviar de vocês, agora se você ficar, apostado na guia, aí é perigoso hein, é aqui pessoal, para entrar para a rua da moça, para entrar para o centro da moça aí, o que é galera, o centro da prefeitura da moça é para ir, após o final ali que está fazendo limpeza, aí eu vou, para, para o corredor do busão, agora sim, eu vou para o corredor do busão, não esquece do like galerinha, esquece do like, deixe os seus comentários aí também, beleza, se você é ciclista, cadala por aqui também, deixe o seu like aí, deixe os seus comentários, e o carro, o carro do caminhão de lixo na minha frente aí, vou sair fora aqui para o busão passar, para o busão passar aí, eu volto para a via, pronto, aquele caminhão de lixo estava fedido, mal de cheiro, só deixe ele ir embora, aqui galera, já é o Belenquim, bairro do Belen, vou dar um papo para minha filha Mariana, que ficou em casa, de fogo, hoje não tem aula, minha esposa filha, foi fazer uma diária, diarista, tal, tal, eu amo vocês, bora virar para a minha filha lá, saia do sofá, e bora pegar lá, vamos para queima de um bordão, vou dar um sorte do amigo Silva da Banca, lá na praça Dom José Gaspar, ao lado da avenida, da rua São Luís, bora pegar lá filha, dar um salve do meu amigo Carioca, e o Bata Jota, do 10 de julho, aparelou, mas dá para não passar, obrigado, obrigado, eu estou aqui no ritmo, um ritmozinho, normal, 25km, 25km por hora, o ritmo está bom, a rua eles passaram por mim dali, olha, isso aqui é um espetáculo de São Camilo, e a Santa Cecília aqui, já está dando, 7km no meio, chegando próximo do metrô Belém, bora para pegar lá galera, é só hoje, é só hoje, aqui eu estou na via local, também é local que dá acesso ali, o hospital, e acesso, a sede da igreja, Sede de Deus, sede nova, bora rapaz, não está conseguindo ninguém, está mostrando, está vendo, respeite o ciclista, eu sei que uma autoridade, é para respeitar o atleta, não indo dar sirene, aí para sair do meio, não está perseguindo ninguém, não sei nem se é polícia mesmo, ver que está hoje, o cara pega uma sirene, um giroflexo, põe o carro aí, sai, se fazendo de polícia, vai saber se é polícia mesmo, já passei o metrô Belém, e a sede da igreja, tem reviews ali, e 6, o cara está começando, vei, Esse trecho aqui, galera Quando chove Está larga Eu nunca peguei a chuva aqui Mas aí A prefeitura Que ela faz Sem fazer uma drenagem Simplesmente colar com a placa Área sujeita Alagamento Ou seja O condutor do veículo Tem que sair fora Se não Se pegar o alagamento É focado, né? Obrigado aí, galera Por assistir o vídeo Obrigado pelo like Sim Vai embora, rapaz Eu estou te vendo Oh, gente Baiano, paloxete Eu vou te ver Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.